O tenente-coronel Mauro Cid foi a CPMI dos Atos Golpistas vestido com a farda do Exército Brasileiro. Isso foi uma orientação do comando do Exército com o argumento de que ele iria prestar esclarecimentos sobre temas que têm relação com o cargo, já que ele é um militar da ativa. Essa decisão é o tema do comentário de Kennedy Alencar. É uma ofensa à democracia e ao Congresso o Exército Brasileiro divulgar uma nota oficial dizendo que orientou o tenente-coronel Mauro Cid a comparecer de farda ao depoimento à CPI dos Atos Golpistas. A nota associa o exército do governo Lula ao golpismo da administração Bolsonaro. A farda representa a instituição. O tenente-coronel Mauro Cid depõe a CPI devido às fartas evidências de participação numa tentativa de golpe. Ele não está lá para defender as Forças Armadas, mas para defender a si mesmo e explicar por que um alto integrante do Exército participou de conversas sobre golpe de Estado, falsificação de carteira de vacinação e de atitudes suspeitas usando dinheiro público para fins privados da família Bolsonaro. O uso da farda, no caso, soa arrogante e é desrespeitoso com o poder civil. O presidente Lula precisa decidir de uma vez por todas que relação o seu governo deseja ter com as Forças Armadas. Não é papel do Exército, numa democracia, passar a mão na cabeça de um golpista. E foi exatamente isso o que o Exército fez hoje.